92 escolas fechadas. É a decisão do governo do estado de São Paulo, divulgado no último dia 28. A decisão pegou professores de surpresa e indignação. Eu fiquei sabendo pela mídia. Já era um arquitetado justamente para não ter reação na população. No que eu vejo, porque até as notícias mesmo, eu fui informada pela mídia do que estava acontecendo, que já ia acontecer. Mas o que eu tenho lido é muita desinformação. Parecia que era uma coisa mesmo para pegar de surpresa, para não acontecer tudo o que está acontecendo. A proposta é que cada escola estadual dos municípios paulistas seja destinada exclusivamente a ciclos específicos do ensino fundamental e médio, e não mais turmas de ciclos mistos, como ocorre atualmente. Na região de Bauru, escolas de lençóis paulistas e agudos serão afetadas pela mudança. Em agudos, a Escola Pare João Batista de Aquino terá suas atividades suspensas e o prédio será disponibilizado para o Centro Paula Souza. O fechamento do chamado Pare Aquino desconsidera duas coisas, as necessidades dos alunos e, principalmente, a história de um município. É uma escola centenária da cidade, faz parte já desde a fundação da cidade. Então, eu considero assim como histórica mesmo. Sempre teve, até o nome do Padre Aquino lá, foi de um dos prefeitos da cidade, por duas vezes. E além de que, as crianças que moravam lá perto do Padre Aquino vão ter que se deslocar mais de quilômetros da sua casa. E a evasão, hoje em dia a evasão é um problema de estar na educação, né? E se a criança mora do lado da escola, já tem o índice de evasão. E se morar um quilômetro e meio, que falaram que é um quilômetro e meio, segundo a lei? Então, vai aumentar o índice de evasão e vai diminuir a qualidade de ensino. Apesar do governo do estado se mostrar disposto a debater o assunto, o que se vê nos corredores é uma decisão irreversível. Ele fez a urbanização, colocou a lista de escolas que iam fechar, mas a gente só ficou sabendo de coisas. Antes não. Quando aconteceu o anúncio da reestruturação, o governo falou que estava aberto o diálogo, mas acredita que o governo realmente está aberto a esse diálogo? Eu acredito que não. Pelo menos até a opinião pública se manifestar.